É galera, e hoje minha irmã veio deixar meu sobrinho aqui em casa que ela vai lá no Mongeiro resolver algumas coisas. Aí eu peguei, fui com ele pegar e colocar uma cangalinha em Beatria e aí eu tô mostrando meu cabelo, minha galera. Que hoje eu vou ir lá no Mongeiro, aparar umas pontinhas no meu cabelo, minha galera, pra ver se ele volta a crescer. Olha galera, se eu pudesse dar um conselho hoje a vocês, seria esse. Não cortem o cabelo de vocês com mulher, galera. Se você for mulher, não corte seu cabelo com mulher, galera. Pelo amor de Deus, desde o dia que eu cortei meu cabelo como uma mulher, nunca mais ele cresceu, galera. Aí ó, eu já tava aí, esperando chegar minha vez pra pegar e aparar, né, minha galera. Aí eu até a Eduarda aí, ó, toda sorridente. Até parece que ganhou na mega cena, sei lá. Aí a gente foi pegar e foi fazer aquele lanchinho, né, minha galera. Aí eu já tinha aparado as pontas do meu cabelo e olha onde é a Eduarda, olha a cara dela de faminta, minha nossa senhora. E a conta toda deu, foi 24, 25 por aí. Aí o Eduarda ainda foi lá no mercado, aí a gente já tava saindo, minha galera. Aí depois a gente veio embora, galera, e esse foi o vídeo, e é isso aí.